O along é meu, along é meu, lelo, melong, bandido, shot, dj, dj, cava, vamos ficar bem todo mundo F3, F3, mandroba, bora jogar, cuidado com os dois, hein, galera Eu vou atacar um anti-over aqui, ó A internet nos ajude Já levei o SNA já Se preocupa com o SNA não, agora é só rifle, tá, hein, galera Beleza O along é meu, lelo? Minion Tranquilo, só segurar o jogo, tá Sem rush, sem nada Ó, passou um L, passou um L, idiota F2, hein, idiota Tá com o L, tá com o L Ó, desceu um aqui Roger, Lelo Recua, Lelo, se não der, recua Tá aí no quadrado, Madruga Não, volta, 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 Lelo, volta a ver na mão Volta a cara na mão, Lelo Oh, Madruga, boa Tem um aqui, acho que ele vai subir o estado, né Puxou, puxou, puxou Puxou, puxou Ajuda ele aí, tchota, ajuda ele aí Uhum Madruga, sabe, sabe bem, mano Puxou Vai, não, sigo Controla, controla Ele vai vir a escada, ele vai vir a escada Tá aqui, nossa senhora Puxou a moleque Ih, nossa, que single, né Que single Nossa senhora Puxou a moleque No, pra onde lá, Madruga Tomou um ciclo nervoso A gente chama de hacker, fica vendo O negócio dele é cap em TV Não, não dá nada Em TV não é estar filmando, si Até em prova aqui, ó Que não a gente tá de hacker Passou Não, voltou Rúmida, gente... Férie, olha só pra cima Não tem agulha, você não é uma responsa. Sabele. Sabele? Ah, dei ban, dei ban. Ah, dei ban. Jota, desce e escondei. Não, calma, Jota. Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Beleza, tenta matar. Pô, vê se tem mais um e ajuda o Madruga. Madruga, não, não, não. Ah, Madruga, mais um, Madruga. É aqui, ó, é aqui, ó. Não, Madruga, recua, recua. Madruga, volta, volta, recua. Hp16. Coquim, Jota, coquim, coquim. Hp16. Fica coquim, fica coquim. Pegou a long lá, ô Lelo. Ô, Madruga, olha a pezinha, Madruga. Pega o shot. Aí. Mas o Lelo pega ele. Escada, escada, escada. Nice, Jota. Acorda, Jota. Escada, Jota. Deixa a escada. Calma, Lelo, calma aí, Lelo. Não morre, não. Tô abalecido a HP, Jota. Calma, quadrada. Ajuda, ajuda o Lelo. Calma. Boa, Jota. Boa, Jota. Boa, Jota. Boa, Jota. Tá bom, Jota. Não, valeu, valeu, Lelo. Valeu mesmo. Tá certinho, certinho. Vai continuar. Bora ganhar mais uns dois altos, tá bom. Se os cara conseguir ganhar um, fica importante não. Eu vou ficar dentro do escritório aqui. Eu vou ficar dentro do escritório aqui. Roger, Lelo. Só segurar o jogo só, hein. Esse é nosso. Opa, passou um, eu achei. Boa. Tá no L, tá no L, tá no L. Tá no L, tá no L. Tô na escada, acho que não passa. Dois quadrados. Dois quadrados. Dois quadrados. Recua que ele não tá com a granada no shot. Cuidado com granada no shot. Levei. Calma, tem mais um, tem mais um. Tem mais um, tem mais um. Calma aí. É, tá quadrado, tá quadrado, relaxe. DeAr so pé no L. Não, ponga na cara no shot, se não você vai morrer. Arô, quase. Calma aí. Ele tá cravado, tá cravado aí Maraz. Pode睡 while recording. Ele, vai catch 항상 não. Ele tá com a granada ali. Calma aí, vamos ver. Tá com a granada ali. E a quadrada Olha lá, dei bar de novo Relaxa, relaxa Ô, ô, Diogo, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Lelo, sobe o coquinha Sobe o coquinha de cara Ele passou, velho Passou, passou, passou Aí, Lula, sai, oi, Diogo Passou, eu tô Calção Ficou três dois lá, o Lelo fica vindo Só o Lelo, só o Lelo, vê Para de me esquecer aí Escala, escala Escala? Não, o Lelo tá escala Não, velho, eu vi ele lá no L lá Ah, tá Vai subir aí, Lelo, vai subir aí Bonequinho de vermelho Ele não tem, não tem mais tempo Quinze segundos, quatorze Já entra, entra Z, Madruga, entra Z Entra Z, entra Z Deixa de plantar no Z não Não, ele tá com o quadrado Recuou, recuou, valeu Valeu Eu vou dar uma olhada, eu vou dar uma olhada assim de ir pro B, velho Quando eu ler ele, ei, vamos olhar Valeu, valeu Mano, depois de dez minutos o bando ficar fora de gravar, né? Não, aperta de novo Beleza Olha, os caras fizeram três kills até agora Passa dela Takaru, takaru smoke aí, mano Nice, nice, nice Takaru smoke, cuidado com o rush Não sei que eles iam tentar alguma coisa Aham Tá achando o que eu tô achando, velho Duvido a gente tá falando isso lá Não, relaxa, tá gravando, tá Tá gravando, pô Beleza, nossa prova Aqui, aqui, escada comigo, Lelo Madruga, você virou aí Passou, passou, pulou, pulou, Lelo, pulou, Lelo Tá ralfado, da PT, da PT Cadê, cadê? Tá aqui embaixo, desceu pro Z, eu acho Madruga, Z, Z, Z Poço, poço, poço Matei Fire in the hall Vou botar para escada Vai esse neto aqui, quadrada Ah, tá aqui Pode botar Tá, bagulho Um A e um B, vai idiota, dá cara idiota, dá cara, vai logo Nossa não, é movível Lá deu, lá deu, lá deu Eu tenho que dar matar o Alang, calma ai Foi erro meu ali, foi erro meu Calma Foi erro meu ali do A Ficou, deram o Einsky Um A e um B есть O Igreụ Cooper oi cara oi cara oi cara tá quadrado tá quadrado eu pudei de hp velho não tá quadrado não tá quadrado não vou botar lá pro segura aí rafa segura aí tu beleza vai lá vai lá vou lá vou vir lá com o lele casa onde ele ataca o que é eu tô com 34 38 hc cara um tiro o morro velho tá um segundo tempo vem lá ele gravado viu madruga nossa senhora oi ajuda aqui o lele cara vai vai pt nele pt nele pt nele pt nele e é do plano idiota sobe só a gente vai diota boa 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 e é mais uma isso escada jato se há uma coisa que eu tenho uma grande escada quando a dor rusha e l rusha rusha quadrado calma calma 23 vai 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 Ai, mano, dá ajuda também. Ai, cara, vai junto, ai. Ai, mano. Meu Deus, meu Deus. Alguém tá aqui, meu Deus. Alguém tá aqui, meu Deus. Alguém tá aqui, meu Deus. Ai, como é que diz? Não plantaram nenhum, mano. Eu já saiu, já, ai? Ah, velho. O que eu vou agora? Tá gravando, ainda veio pra gravando ali. Tá gravando, meu Deus, tá gravando. Tem que passar aqui, vai ser meio lento. É, plantar e ganhar, hein, galera. A gente vai falar aí. Não pegou a log aí, Lela, vamos ver. Granada. Vem com essas caras aqui, é uma logueira aí. Tá gravando no ovo. Ai, mano, choque. Acertei ele. Alcei, alcei. Tá morto aqui minha, Lela. Não a logueira. Acho que eu tacar o outro é mesmo. Trocaram a frente do pé. Tá caindo. Não, não. Não, não. Viota, sem pé, diota, sem pé. Vem no pé. Vai no sense. Boa, Lelo. Boa, Lelo. Boa, Lelo. O, 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 esse já tá rompado, Lelo. Um filho de PT se mata. Um filho de PT se mata, Lelo. Valeu, Tiota. Ok, mas o que você morre? O que você não passa, tô vendo? Tá ai, aqui na escada Rafa. Que garraquente eu não sei não, véi. O que você não faz? Eu falei que tava rompado. Boa Rafa. Ele tá na escada, Rafa. Vai, ta na escada Pode matar, pode sentar a sua Tá sentindo, tá sentindo Ai tá aqui, tá no chão Nossa, ele pegou no peito na mão Rafa, rofa, rofa Nossa, mas vem, vó Nossa, boa, boa Ainda matei, mano Acho que eu sumei isso aí, hein É, eu não vejo isso, eu tô nessa dentro do boi Cagada, bugia, faquinha, véi Essa faquinha é boa, véi Vai Ô, uns quatro atacou, uns quatro Vamos matar, tentar matar ele Vamos ver, vamos ver Vai Vai, uns caras ali Vai, vai, tá Aётo Vem um, cara Um vai ter que ter roupado, mano Não roupou Ai, coisinha, granada Escala, um escala, um ali escada X, 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 não pode Granada, granada Nossa, mano, tava roupado Eita Ai, as costas, ai, as costas, ai, as costas, ai, meu Amor, amor Boa madruga Desculpe, desculpe madruga Ele tá no ar, o Rathlick tá no ar. Não planta, Madruga, não planta, vai atrás dele, vai atrás dele. Entra Z, vai A. Tiro sem esse, Madruga. Aí, ah, não, não vi ele não. Peraí, deve tá indo no ar. Tô achando barulho. Como é que você é? Acho que é. Quanto já gastei, Madruga? Setenta. Ah cara, planta, eu sou mais você cara, eu sou mais você, vai. Planta, fala teu jogo, Madruga, faz teu jogo. Ele vai vir com pistola, certeza. Mas, eu seria que se acertar, você mata. Onde é isso agora? que você tem isso agora. Calma! Calma! Sim. Ou, arraea lhe oロ. E não querendo desprezar mas em ultimo lugar E não querendo desprezar mas em ultimo lugar E não querendo desprezar mas em ultimo lugar é quando nós joga, quando nós joga, quando nós joga, quando nós ganha isso é ruim, nós é fraco quando nós ganha isso é ruim nossa, tá boa velho 3mm, nossa, 1kg eu matei o cara velho let's move out nossa, maluco, maluco, maluco pô, tava com uma vontade de ver, cara travar no shot e uma no parada vai, 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 vai nossa é pra sempre, tá bom tem uma, ele tá travando no shot não, vamos pra história vamos pra história dela, vai lela, vai lela cravar lá vai, vai, vai muito shot boa lela boa lela não foi dessa vez que você chegou pode o 3 pode o 3 pode o 3